E hoje a Secretaria Municipal da Saúde confirmou mais 290 casos em Curitiba e que mais 11 moradores perderam a vida para a Covid-19. Ao todo, são quase 45.400 diagnósticos positivos na capital. 1.326 pessoas já morreram. A taxa de ocupação nas UTIs SUS, voltadas a pacientes com a doença, está em 70%. 40.545 pessoas se recuperaram desde o início da pandemia.